E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos pro vídeo de reação de hoje, estamos no canal Caosfera Records, eu vou deixar no final do vídeo, semana passada teve uma reação do Gil aqui no canal de uma música muito foda, então eu vou deixar no final do vídeo pra você já se interar e não ficar por fora. Se você não é inscrito no canal Caosfera Records, se inscreve lá, já te diz, tu tá perdendo tempo. E agora o Gil não veio sozinho, ele trouxe o time junto com ele, hein? Temos aí Kleber e Tiagão junto, a música chama Boom Nerd. Este nome me faz criar expectativas para um boom-bap, mas não sei, vamos ver, às vezes não tem nada a ver. Três minutos e trinta e nove, beleza? And play! De graça Pode chegar, fica à vontade Pisa devagar, relaxa, tira a ansiedade Deixa o vento levar, leva até a umidade Do suor, das lágrimas, das marcas da saudade Nem precisa falar, tá estampado no rosto A contragosto, o controle não é seu Nunca teve, então não perdeu Foi substituído, ficando no passado E manuais escritos foram distribuídos Fracos sofrem, pobres de espíritos Siga, se o mestre mandar, mas o mestre não siga Pare e me diga, brasão da sua família Descendentes oriundos da exploração Contratados, tem dez pra proteção Objetos de investigação Passa pano, pera explicação As verde que compra a sua liberação Segue o plano, sem mudanças, busca a sua cota em títulos Que geram dúvidas, fecha a culpa Sua ganância absurda, deixa morrer de fome e nada mais me assusta Chapa, chapa, deu um dois, deu um tapa Deu diverso sorriso de graça Em plena praça, vê os bota preta e disfarça Piquiatista de novela Segue atuando, despista, os bico que passa suspeitando Esquece, atrasalado tem um de monte De longe espiando, te julgando Com o zóio, o outro invejando Tira as costas, sai falando Segue apontando, você não tem noção O perfume do chá, aceso na mão O momento pede uma reflexão Eles vêm pra tomar até na contramão Tumulto correria louca Escondido no mato, pique louco Lázaro As mina dos ultrassaros Pano lá da Zaraô, deu pano para o Azaro Mano abre o asas, sou ideia na Isaura Morro que não sarou Fugiu com seu carro, peido vira o barro Dirige que eu narro, a estrada é de barro Número do aro, 29 pagou caro Ficou igual do cara e a mina tirou o sarro Pega no pé, de todo mundo que te olha Pega no pé, levanta a raba e rebola Pega no pé, ficou estranho, tem ebola Pega no pé, é tênis pé, ficou da hora Pego, deu ré, no quibe e achou da hora Pego, tem fé, que sabe onde o mano mora Pego, deu ré, bateu no muro, não foi embora Pego, tem fé, que vai chegar, não perde a hora Trago frases, dou um trago, faço estrago Vejo fadas, passo fases, tenho asas Abro asas, vou alto, trago males parafraseando Anônimos cantando O beat vai levando, o instinto vai guiando Para baixo, sem sucesso, faz a voz de macho Isso é rap, não é trap, toma carrinho do pep Não é pep, guardiola, então você guarde sua rola Aqui no trampo, não é hora, quer fumar, fuma lá fora Clima gélido, na sacada do prédio É sem mistério, é sem novidade que eu descabelo De peito aberto, sincero comigo mesmo Pra mim já basta, falar com a minha mão no sereno Sem paciência pra geral, que saio do esgoto É tanta merda que eu ouço Sai de mim, calabouço, com a mão no bolso E na visão do abarreta, mutante, mutação Timão, tu se dergo, ela vou na banguela O chão tá caro, meu caro, sai da minha reta Com esses papo furado Nem vem com esses truquezinhos, pra cima de mim Eu gosto é do estrago, cê tá ligado, novinho Esfreguei a lâmpada, tipo Aladim Brutou o gênio, eu desejei sumir com os cuzão todinho Fazer o que? A vida é assim É poucas ideias pra quem corre tortinho Mas nem tô afim de esticar esse chiclete Fecha com que passa régua e só fica O flow do bombebe O flow do bombebe Fecha com que passa régua e só fica O flow do bombebe O flow do bombebe É, essas ideias mesmo Fecha a conta, passa régua e só fica Cara, nossa, que vibe louca A produção musical é muito boa Ela vai mudando o tempo inteiro Tem uns toques ali no fundo Eu achei a produção musical alucinante Ela entra na tua mente Eu tive até que me... Sabe quando você faz até força pra focar? Porque a produção musical tava tomando minha cabeça inteira E o vídeo, eu acho que o formato ali do vídeo Parecia aqueles bagulho que fica me hipnotizando O vídeo também tava tomando, dominando minha cabeça Eu tive que fazer força pra focar ali Tipo, achou um negócio alucinante Tô zica, era o que eu tava esperando mesmo Entregou, hein A expectativa foi criada E a expectativa foi alcançada Quem começa cantando é o Kleber E gente, tipo assim O flow, meu anjo Meu Deus, que nostalgia Tipo assim, rap das antigas mesmo Que ele fala Pode chegar, fica à vontade Pisa devagar, relaxa, tira a ansiedade Deixa o vento levar até eleva a umidade Do suor das lágrimas da marca da saudade Começa bem calmo já, né Nem precisa falar, tá estampado no rosto É contra gosto O controle não é seu Nunca teve Então não perdeu Foi substituído Ficando no passado Em manuais escritos Foram distribuídos Fracos Sofrem Pobres de espírito Siga se o mestre mandar Mas o mestre não siga Pare e me diga O brasão da sua família Mudando Nossa, muito cabuloso Depois veio o Gil Que eu amei A parte do Gil Ele também veio Num flow diferente Tipo assim Veio mudando No meio Ele vai alongando as notas Ele põe melodia Nossa senhora Ele veio fazendo uma brincadeira Aqui na parte do pé, né Pega no pé Pega na fé Pega de ré Deu ré Tipo assim Muito legal esse esquema também E aqui ele fala Trago frases Do trago Faço um estrago Vejo fadas Passo fases Tenho ases Abro asas Voo alto No Gil tá como? Na técnica Tá abusado, menino Trago males Parafraseando Anônimos Cantando beat Vai levando O instinto vai guiando E pra fechar Veio o Thiago Que também voltou No flowzão Que Jesus Minha cama A minha cama A minha câmera Parou de gravar No meio do vídeo Palhaça Enfim A maneira que todos Trouxeram realmente Até no final Ele fala Boom bap e tal Tipo Não Fecha a conta E passa heavy Fica só no flow Do boom bap Véi Eles não precisavam Nem falar Entendeu Tipo Tá muito Tá gritante Tipo O flow A energia A força O beat Eu achei muito interessante Mais uma vez Eu adorei o beat Vamos ver aqui Na descrição Ficha técnica Produção do áudio E vídeo Gil Ok Bom que é simples Rápido É isso aí Eu amei O link vai estar aí na descrição Essa aqui entrou pras minhas favoritas Por ser essa vibe mesmo Quem me conhece Quem acompanha Sabe que Eu amo o boom bap Eu amo Cara Eu não sei Tipo assim Na hora que começou a música Que começou o flow Já me subiu o arrepio Já Tá ligado O flow é diferente É um bagulho muito Nossa É nostalgia É muito zica É raiz mesmo Tá ligado Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Nelene Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau